Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O Ministério do Trabalho esclarece que as novas regras da legislação trabalhista não vão prever o aumento da jornada de trabalho. A proposta não é aumentar a jornada diária para 12 horas, e sim que o limite máximo seja de 12 horas, inclusive com horas extras. A ideia é manter a jornada atual com a possibilidade de 4 horas extras. O limite semanal será então de até 48 horas semanais. E Grace Maria Fernandes Mendonça é a nova advogada-geral da União. O anúncio foi feito agora há pouco no Palácio do Planalto e é para lá que a gente vai ao vivo conversar com a repórter Paola de Hort, que tem as informações sobre esse assunto. Oi, Paola. Oi, Leandro. Grace Mendonça é servidora pública de carreira da Advocacia-Geral da União e ela vai ser a primeira mulher a ocupar o cargo de advogada-geral da União. Ela também é a primeira mulher a ocupar um cargo no primeiro escalão do governo do presidente da República, Michel Temer. Leandro. Agora, Paola, vamos falar de educação. Termina neste domingo a terceira edição do simulado Hora do Enem. Quais são as novidades desse simulado? Leandro, são duas novidades. Uma é que a maior parte das questões do simulado, dessa vez, elas vão ser inéditas. Nas edições anteriores, elas vinham de provas do próprio Enem. Outra novidade é que os estudantes que fizerem a prova pelo aplicativo do celular, eles vão ter acesso a um ranking para saber exatamente em que posição eles estão com relação aos concorrentes que se inscreveram no mesmo curso. Antes, eles só sabiam se eles estavam acima ou abaixo da nota de corte. Leandro, essa prova tem 80 questões, ela é gratuita, os estudantes têm 4 horas para resolver. E lembrando que o quarto e o último simulado da prova Hora do Enem acontece a partir do dia 8 de outubro, bem pertinho da própria prova do Enem, que vai ser entre os dias 5 e 6 de novembro. E lembrando também que quem quiser acompanhar o programa Hora do Enem pode acompanhar aqui mesmo pela TVNBR todos os dias, de segunda a sexta-feira, às duas e meia da tarde. O programa Hora do Enem, ele já está sendo usado por muitas pessoas que estão se preparando para o simulado. Nas edições anteriores, mais de um milhão de pessoas fizeram. Acompanhe na reportagem. Leonardo, de 17 anos, já sabe que profissão quer seguir, quer ser médico. E esse desejo já vem de muito tempo. Uma vocação pessoal mesmo e o interesse pela área da saúde e por lidar com pessoas também. E para ajudar a passar no tão sonhado vestibular, Leonardo quer usar a prova do Enem para conseguir entrar numa faculdade pública. Assim como ele, Jaqueline também quer ser médica e está se preparando para fazer o simulado do Enem, que testa os conhecimentos e treina os alunos para o exame. Eu tenho uma rotina de estudo própria e eu faço cursinho também. A escola tem bastante base. Para fazer o simulado e testar os conhecimentos, é só entrar no portal Hora do Enem e fazer um cadastro. É mais uma importante ferramenta que está disponível para essa preparação. Então ali o candidato ao exame, ele vai ter um panorama real do que ele vai encontrar no momento da prova que estiver realmente valendo. O próximo simulado do Exame Nacional do Ensino Médio tem início no dia 8 de outubro. A prova só será nos dias 5 e 6 de novembro. Mas já tem gente bem ansiosa. Ah, sempre tem aquela expectativa, um pouco de nervoso. Mas tem que estar tranquila para dar tudo certo. Mais rigor na prestação de contas das eleições deste ano. Uma parceria entre a Receita Federal e o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar a veracidade dos valores declarados pelos candidatos e partidos. Um acordo assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, vai permitir o apoio da Receita nas atividades de análise da prestação de contas de candidatos, partidos e coligações nas eleições 2016. É necessário também que a prestação de contas deixe de ser um faz de contas. E nós estamos nos esforçando para dar boa execução às leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. E por isso, vimos firmando convênio com o Tribunal de Contas da União, que já nos trouxe as primeiras informações, e agora vimos de formalizar esse convênio com a Receita Federal, que vai fazer também esses batimentos, essas verificações, essas checagens. O objetivo do acordo é apoiar o tribunal na qualificação de indícios que caracterizem, por exemplo, despesas de campanhas em valores superiores ao legalmente permitidos. A nova legislação estabelece que somente pessoas físicas doem dinheiro para as campanhas eleitorais. A doação é limitada a 10% dos rendimentos brutos declarados pelo doador no ano anterior à eleição. Nós vamos receber as informações do Tribunal Superior Eleitoral. Essas informações já foram, inclusive, trabalhadas pelo Tribunal de Contas da União. E o nosso objetivo é detectar eventual situações de falta de capacidade operacional de prestadores de serviço, por exemplo, ou mesmo pagamentos ou gastos efetuados por pessoas físicas sem condição. E neste trabalho é que poderá culminar, inclusive, eventualmente, na suspensão da imunidade de partidos políticos. Falar de economia agora. A inflação em agosto caiu em relação ao mês anterior. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Está aqui os números no nosso telão. A gente pode perceber que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor em agosto ficou em 0,44%, taxa abaixo da registrada em julho, que foi de 0,52%. No acumulado do ano, a taxa ficou em 5,42% e bem abaixo dos 8,97% registrados no mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, o Grupo Alimentação e Bebidas, que de 1,32% em julho foi para 0,3% em agosto, é o principal responsável pela desaceleração. E gestores municipais e coordenadores das unidades do Sistema Único de Assistência Social já podem começar a preencher o Censo SUAS na próxima segunda-feira, feito todos os anos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O Censo permite traçar informações sobre quantidade, serviços e atividades prestadas nas unidades de atendimento da assistência social, além do perfil dos trabalhadores da área. E o Brasil ganhou agora há pouco mais uma medalha de ouro. Daniel Martins conquistou o lugar mais alto do pódio no atletismo 400 metros rasos. Daniel conta com o Bolsa Pódio do Ministério do Esporte para ajudar nos treinos. O Brasil subiu uma posição e está em quarto lugar nos Jogos. Conquistamos cinco medalhas, são elas três de ouro, uma de prata e uma de bronze. Hoje são mais de 50 provas com definição de medalhas. Vamos ficar aqui torcendo pelo Brasil. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.